Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores pra vocês. Galera, falando do filhotinho que tava com a patinha enfaixadinho, dedinho torto, né? Ele saiu do ninho, galera. Ele saiu do ninho e eu coloquei ele de volta faz um dia, um dia e meio, né? Faz uns dois dias que ele saiu e eu coloquei ele de volta. Um dia, antes eu tinha colocado a faixinha no dedinho dele, né? Falei que ele tava prestes a sair. Tá aqui ali, ó. A gente vai chegar perto. Vou dizer pra vocês, né? Fiz o teste aí pra ver se o dedinho dele já tava bom, tá? E o dedinho dele, galera, é... O dedinho dele, um ficou já filé. Ele tá dentro do potinho. Queria ver ele no puleiro. Um dedinho já tá filé. E o outro dedo, olha já pro lado, ó. Ó, tá vendo, ó? O dedinho ali, ó, ó. Esse do lado esquerdo, ó. Já tá no puleiro certinho, tá? Pra vocês conseguem ver melhor. E o outro eu inflachei de volta porque tava ainda pra frente. Por conta da anilha, não ficou tão... tão apertadinho, né? Tem que ficar bem juntinho da canelinha pra fazer o... pra dar o efeito certo, né? Esse do lado esquerdo deu certinho. E do lado direito... É... não deu, né? Então a gente tornou... Cara, mas faz o quê? 4, 5 dias. 4 dias, eu acho que a gente fez esse manejo. Pra... por causa do dedinho dele, né? E já obtemos resultado aí, ó. Ali. Ó o filhinho grisando lá. Esse ali, ó. Vai, garoto. É esse aí. Tá bem falante. Esse aqui também tá deitadinho aqui. Deu barulho, os caras começam. Aí, ó. Olha a filhinha pra ver, ó. Olha a mutaçãozinha ali, tá ingrisando, ó. A mutaçãozinha já devolvi pro gaiolão. Dando sinais aí, que pode ser um macho, né? Não fiz sexagem. Tô louco pra fazer essa sexagem. Mas ainda não deu tempo. Né? E aí, ó. Tá aí, galera. Pra vocês aí, ó. O gatão. Então, galera. Fica de olho. Fica ligadinho no teu filhote. Que dá certo, né? Tem um amigo Wellington. Até que eu até postei uns vídeos dos canários dele aí. Os canários muito top. Né? O canário cantando muito. O canário de estimação mesmo, galera. Muito manso. Né? Postei aí nos vídeos shorts. Se quiser conferir. Canta muito pertinho. O filho dele fica com o canário. E ele tava com o mesmo problema aí com os filhotinhos, né? E aí... Só que a pontinha da unha, galera, ficou pra fora. É que não ficou bem apertadinho, né? Ficou pra fora. Aí não deu certo. Eu falei pra ele ter que tampar toda a unhazinha. E o dedinho pra trás. E também tem que tá bem apertadinho. Não ao ponto de ficar apertadão. Mas tem que ficar bem justinho, sabe? Então, por essa fita que eu botei também ser um pouquinho mais molinha, né? Não deu muito certo no ladinho direito. Mas no lado esquerdo já pegou. Por conta... A anilha ali ajuda a afrouxar, né? Mas o do lado esquerdo já ficou fechadinho, né? Vamos ver se consegue pegar aqui, ó. A parte de trás. Ó. Dá pra ver ali o dedinho dele, tá vendo? Atrás, ó. Do lado da parte esquerda, ó. Tava pra frente. Totalmente pra frente. Quem viu o vídeo, né? E agora não. Ó, a Feminha. A Feminha. Acabou de alimentar. Encheu o papinho dele, ó. Ó, ainda tá com comida ali no bico, ó. Ela quer alimentar ele. Tá agoniada. Aí o filhotinho sai do ninho, galera. A gente bota a banheirinha pra Feminha. Deixa ela o mais tranquila possível, tá? Pra ela não começar a arrancar pena. Pra ela não começar a judiar do filhote. Beleza? Filhotão, graças a Deus. Esse aí ela não arrancou nada, né? Esse outro filhote aqui, ó. Tá ingrisando aqui. É o filho dela, né? Eu já tive que tirar dela antes. Porque... Ela já tava... Arrancando todas as penas dele. Tava judiando dele demais. Tem horáriozinho do dia, fica assim, galera. Fica ingrisando. Fecha o olhinho. Fica deitadinho. Bota uma banheira ali, eles endói. Tá? Fica tudo doido. Ó, tá aí o filhote, ó. Tá ali o filhote. As coisas lindas. Um pouco depenado. De vez em quando aí se pega, um arranca a pena do outro. É normal. Tem alguns que mudou a peninha. Não caindo pena de ninho já. É normal. Filhotão aí. Era isso, galera. Eu queria passar pra vocês. Sexta-feira a gente tem a live. Ainda estamos fechando aí com quem vai ser a live. A live de sexta agora foi com o nosso amigo Heber. Foi bem bacana a live, né? E a galera curtiu demais. E só agradecer ao Heber aí por ter aceitado o nosso convite. Tô vendo com o Jefferson, do Criatório JB. Pra ver se a gente consegue fechar nessa sexta aí. Se não, mais pra frente aí, beleza? Então é isso aí. Também falei com outro amigo que tem um canário muito top. Muito bacana. Tem muita gente que fala desse canário. É o dono do canário Enéas. Então a gente tava trocando ideia pra tirar as curiosidades da galera aí. Sobre a questão desse canário de roda que é fabuloso, né? Tem as cantadas dele. Já é campeão com o Cobrap. Duas, três vezes já. Então o canário é sensacional. Né? Dispensa comentários, né? O canarinho só vai em torneio oficial e dá canto 190, 200, 200 e pra cima. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal. E deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Pra tá aí recebendo os nossos vídeos, beleza? É isso aí. Valeu, falou e fui. E aí 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 E aí